Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Nós vamos dar continuidade à série de vídeos que nós estamos fazendo a respeito da estrutura do Criatório. Então nós fizemos o primeiro vídeo onde fizemos uma abordagem a respeito das estruturas necessárias e do investimento que se pressupõe necessário para fazer o Criatório. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos ser um pouquinho mais objetivos, vamos falar agora de duas coisas, do espaço que nós temos e da divisão espacial dentro desse espaço para criação, uma divisão que seria uma divisão próxima ao ideal. Então, o espaço, o espaço eu vou usar aqui como um parâmetro, já que o objetivo é falar de um Criatório bastante pequenininho, de porte bem pequeno, nós vamos falar assim num espaço com um espaço médio de 300, 360 metros quadrados, que é o espaço de um lote, né? Então, assim, é o espaço mínimo adequado. Agora, eu tenho um espaço bem menor, né? Eu tenho um espaço bem menor e eu quero fazer sim, nós vamos ter que se adequar. Eu tenho um espaço bem maior, eu quero fazer algo bem maior, é só a gente adequar, né? Então, vamos falar então sobre esse espaço. Eu vou fazer aqui um quadradinho aqui, né? Vamos fazer aqui um quadrado. E vamos dizer que esse espaço tem 360 metros quadrados, tá? Só para a gente, né, fazer um projeto, assim, inicial. Se ele tem 360 metros quadrados, então é aqui que nós vamos instalar a nossa cocheira. O que é preciso? É preciso, primeiro, esse espaço deve estar bem cercado, né? O ideal seria até muro, né? Bem cercado, para evitar, né, a entrada nesse espaço de outros animais, né? Pode ser cachorro, qualquer tipo de bicho, não deve entrar, né? Então, o espaço deve estar bem cercado. Se for dentro de uma área maior, né, vamos dizer, você tem um sítio, você vai decidir o que a área que você vai empregar no seu criatório é essa área aí de mais ou menos 360 metros quadrados. Então, é bom você fechar ele, né, cercar ou com um alambrado, ou com uma tela bem grossa, para que nenhum outro tipo de animal ou de ave que porventura exista ali, possa adentrar ao seu criatório, tá? Nós já falamos que isso aí só causa problema e só causa prejuízo, além de levar lá para dentro doenças, né? Então, está aqui o nosso espaço. Primeira coisa, né, é o isolamento, é a cerca, né, ou muro ou alambrado ou uma tela mais resistente que cerque essa área destinada ao criatório, tá bom? Segunda coisa, essa área, ela tem que ter algumas características, que é o interessante, eu sei que nem todo mundo vai ter isso, mas quem puder optar por isso, é melhor, né? Então, primeiro, deve ser um terreno com um pouco mais de declive, né? Ou seja, ele não deve ser um terreno reto, ele deve ter um declivezinho. Por que declive? Para a água não se acumular, tá? Deve ter um declive. Deve o terreno, se puder, o mais arenoso possível, né? Não forma barro, né? Então, ter um terreno arenoso com declive. Vegetação. Pode até ter alguma vegetação aí dentro, mas não pode ser vegetação rasteira, a não ser que se plante ali algum tipo de, né, de grama, né, grama que possa ser serviço de alimento para a ave, né? Ou então, algumas pequenas árvores, mas, de todo jeito, podendo ou não ter ali dentro algum tipo de árvore, não pode ser um lugar abafado. O sol tem que bater nesse terreno com vontade, tá? Não deve ser um lugar abafado. Obviamente, ter uma árvore, né, uma fruta, alguma coisa, né, espaçado, dando espaço, desde que não amuntou e mato, né, desde que não crie árvore, que a galinha suba em cima, isso não é bom, né? Então, pequenos arbustos, desde que não seja uma coisa abafada, tudo bem, né? Para fazer sombra, tudo bem, né? O terreno não precisa ser um terreno pelado, vamos dizer assim. Bom, uma vez que a gente tem esse terreno cercado, né, com um pequeno declive, terreno mais arenoso, a nossa próxima preocupação é dividir esse terreno em áreas que vão servir ao criatório. E aí, eu vou falar para vocês o que seria o ideal, né? Nem sempre a gente pode fazer o ideal, mas é o que seria ideal. Então, eu vou fazer para vocês o seguinte. Olha, nós vamos dividir esse terreno primeiro, primeiro, em pelo menos duas partes, tá? em pelo menos duas partes inicialmente. Como que deve ser feita essa divisão? Uma telazinha mesmo, né? Uma telazinha mesmo, fazendo a divisão aqui, né? E deixando aqui, e essa divisão, nós vamos utilizar ela para fazer aqui dentro duas estruturas, tá? Duas estruturas, que são os cruzadores, vamos separar aqui, ó, cruzadores, o local onde nós vamos construir os cruzadores, e uma outra estrutura do lado de cá, onde nós vamos pôr os galos, né? Ou seja, a cocheira, plateamente dita, vai ficar do lado de cá. Essa é a primeira divisão e deve estar separada. Você vê, nós temos uma separação aqui. E por que separado? Eu já disse a vocês que a área do cruzador e a área onde estão os galos tem que ser áreas isoladas dos demais partes do criatório, tá? Tem que ser área isolada. Não pode ser área comum. porque não pode ficar andando em volta dos cruzadores ou em volta das gaolas, dos galos, não deve estar andando nenhum outro tipo de ave. Não deve estar andando galinha, né? E mesmo frango, pintinho, nada entra ali dentro, tá? Nada entra ali dentro. Nós vamos falar depois sobre esse restante da área. Então, vamos focar aqui e vamos falar agora sobre os cruzadores, o que seria o ideal, depois a gente fala sobre a cocheira, o que seria ideal. Então, essa imagem está assim, eu vou ter que apagar essa imagem, eu vou apagar essa imagem aqui. se eu achar o apagador, está aqui, vou apagar essa imagem e vamos falar sobre o cruzador. E vamos falar sobre os cruzadores. cruzador é o lugar, né? Aonde vai ficar o galo, a galinha que estão em reprodução, tá? Bom, existe dois, vamos dizer assim, dois métodos para se fazer isso. E eu vou falar sobre os dois e qual é o ideal. O primeiro deles é aquele método em que você põe o galo junto com a galinha e deixa lá a galinha botando e você vai recolhendo os ovos. O segundo método que eu acho mais ideal dar um pouquinho mais de trabalho é você deixar dentro do cruzador apenas a galinha e levar a galinha ao galo que está cruzando para ele fazer a cruza e você volta com a galinha. Caso você faça a opção para isso é necessário que pelo menos três vezes por semana você leve sua galinha até o galo para ele promover a cruza. Isso é muito bom porque a galinha fica mais tranquila. A galinha, se ela for cruzada a cada dois, três dias ela mantém botando ovos férteis regularmente e o galo não fica atesanando a galinha. e evita também por outro lado que a galinha fique cortando comendo pena do galo ou vice-versa. Então, a primeira coisa é a gente fazer a opção. O que seria o ideal de cruzador? Muita gente acha que cruzador tem que ser uma coisa imensa. Não, não precisa. Óbvio que quanto mais tiver, quanto mais espaço tiver melhor é para a galinha e para o galo que estiver ali dentro. Mas um espaço mínimo um espaço mínimo que eu acho interessante é que o seu cruzador tenha a seguinte medida um metro e meio por dois metros Isso é o mínimo tá? Isso é o mínimo um metro e meio por dois metros Obviamente né? Obviamente isso aí é o mínimo é para você colocar ali uma galinha no máximo duas tá? O ideal é uma tá? Esse cruzador ele deve ser totalmente coberto com telha tá? Não deve deixar espaço aqui né? Onde a chuva possa entrar ele deve ser coberto totalmente com telha tá? Claro que a frente telha é a frente com tela né? Uma pequena né? Uma pequena portinha aqui uma pequena portinha tudo coberto com telha aqui dentro um poleiro tá? E do lado contrário do poleiro você deve instalar um ninho para a galinha tá? um ninho para a galinha é obviamente né? Comedor e bebedor vai ficar mais afastado né? Mais afastado da área onde a galinha deve dormir tá? Esse ninho esse ninho eu aconselho vocês a fazer um ninho com uma caixa de plástico né? Essas caixas que a gente compra aí no supermercado né? Que servem para levar a mercadoria do supermercado que as caixas de plástico é uma caixa boa uma caixa de plástico né? Com uma cobertura qualquer ali eu ponho areia tá? Eu ponho areia mas quem não quer pôr areia pode pôr feno pode pôr palha pode pôr serragem né? Aquela caixa é uma boa a gente põe ela um pouquinho tem que prender ela bem né? Põe ela assim uns 15, 20 centímetros do chão né? A galinha fica confortável em botar ali dentro né? O ovo fica protegido e pensando bem aqui ó o local de postura é contrário ao ao puleiro tá? Ao puleiro esse puleiro pode ser feito mesmo de madeira né? É uma boa ideia é você comprar cabo de inchada que é uma coisa barata e você encrustar na parede né? Ou fincar aqui no chão isso seria o mínimo a telha a telha pode ser qualquer uma pode ser qualquer uma e eu vamos dizer agora assim eu isso encarece um pouquinho eu não uso madeira de forma nenhuma né? então se o máximo que eu uso aqui é o puleiro de madeira assim mesmo eu faço um tratamento contra a pulpinha contra isso pra não dar praga mas nada impede você fazer madeira né? Esse cercamento aqui inclusive ele não precisa ser de de alvenaria né? Vocês vejam que esse cruzador ele está fechado numa área dentro daquela área nossa que nós ele está fechado dentro de uma área aqui ó né? dentro daquela área que nós cercamos aqui ele está cercado de uma área onde nada entra aqui dentro né? então você pode fazer esse cruzador todo com tela desde que aqui nessa região aqui né? dos lados e no fundo você faça uma proteção essa proteção pode ser feita inclusive com plástico né? você pega o plástico prende né? e prende ali embaixo você inclusive pode desenrolar enrolar ele desde que essa área deve ser protegida pra noite essa galinha não ficar exposta a vento e nem a chuva né? então essa área deve estar protegida eu falo chuva porque se for só tela a chuva pode entrar de lado e molhar a ave né? e o vento nem se fala então protegendo aqui né? com plástico pode proteger com madeira eu já vi gente proteger com bambu né? mas deve ter uma área aqui fechada protegida dos três lados aqui pra não entrar pra não entrar vento nem chuva nem nada ali o piso vocês podem arrumar eu prefiro fazer isso né? eu prefiro fazer um piso só com areia tá? areia se você vai fazer dois cruzadores desse aqui ó com quatro cinco carrinhos de areia você põe areia no fundo né? areia é fácil de limpar né? você pega um ciscador né? toda semana duas três vezes semana vai lá cisca tira a pia pena tira tudo ali de dentro não deixa nada lá passa vassoura de fogo né? é um lugar é mais fácil de limpar né? absorve qualquer umidade que cair ali e você pode fazer dois cruzadores aí até pra baratear você tem duas opções ou você faz um colar no outro mas aí nesse caso é bom você fazer uma pequena divisão aqui no meio seja com madeira seja com pedaço de telha né? de alumínio alguma coisa pra que as galinhas não tenham a opção de brigar através da tela e se você vai deixar o galo com galinha aí que você tem que fazer mesmo aí com 80 centímetros de altura no mínimo e aqui próximo ao puleiro tem que ser alto né? porque senão o galo sobe no puleiro e briga com o outro então 80 centímetros no mínimo do chão aqui uma divisão aqui né? pra que os galos não briguem através da tela e aí você pode fazer o outro cruzador colado aqui o outro cruzador colado aqui né? o puleiro do lado contrário pra que não subam os puleiros pra beliscar o outro né? e aí essa 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 proteção então ela pega agora aqui ó ó pronto protegeu os dois vocês vejam que é uma área relativamente pequena né? aqui por exemplo né? entre o final do lote e o cruzador deve ter um pequeno espaço você não deve colar isso no muro um pequeno espaço aqui de 80 centímetros e aqui também um espaço de um metro e meio aqui na frente pra você poder andar tranquilamente aqui então se você vai dar 80 centímetros aqui ó dois metros e oitenta três metros de oitenta quatro metros então vamos pôr cinco metros do seu terreno vai ser cortado né? cinco metros do seu terreno vai ser cortado pra fazer aqui né? os dois cruzadores ah mas o meu terreno maior quer fazer esse pau vai com quantos cruzadores você quiser que só sempre né? vai comer mais área né? então aqui ó vamos fazer um cálculo aqui ó se você vai dar um metro e meio e fizer dois você vai ter aqui três metros três metros aqui né? só dos cruzadores se você vai deixar oitenta centímetros aqui oitenta centímetros aqui essa área toda aqui é quatro metros e sessenta né? agora vocês vão lá se você tem um terreno de doze por sessenta que seria trezentos e sessenta metros quadrados você tirou quatro metros e sessenta você ficou aqui com sete metros e quarenta né? por aqui ó dois metros três metros e meio vou deixar um metro e meio aqui quatro metros e trinta quatro metros e trinta por quatro e sessenta pra fazer isso sete e quarenta por por quatro e trinta aqui então aqui o seu terreno aqui ó ainda ficou aqui cinquenta e cinco metros e sessenta tá? isso precisa ser tudo na régua gente? não, não precisa ser na régua né? é uma ideia eu só acho que aqui essa medida né? de um metro e meio por dois seria a mínima um metro e meio de largura e dois de comprimento pra pôr uma galinha no máximo duas sem o galo se vai pôr o galo é uma galinha e um galo duas aves no máximo né? três metros e meio duas aves no máximo né? ou você deixa a galinha e um galo ou duas galinhas num lado duas galinhas no outro e o galo né? os galos que por acaso estiverem cruzando essas galinhas você tem que levar a galinha lá pra cruzar e você ficou aqui com uma área aqui ó de mais de vinte metros quadrados pra fazer as suas gaiolas né? então aqui nesse espaço aqui nós vamos fazer duas coisas né? nós vamos fazer as gaiolas nós vamos fazer as gaiolas aí sim né? eu aproveito as laterais aqui ó pra fazer as gaiolas e eu sobro um espaço aqui no meio pra mim pôr os passeadores né? os passeadores vão ficar aqui no meio a tela aqui isolando pra nada andar aqui a não ser os galos que estão aqui dentro ou eles estão na galola ou estão no passeador tá? quantos galos agora vamos naquela história né? quantos galos a gente deve ter depende nós falamos ontem depende do grau de investimento seu tá? eu eu penso que uma cocheira assim pra iniciante deve ter no máximo no máximo vinte galos no máximo no máximo vinte galos então o convinte galos ele vai fazer a gaiola do galo oitenta por oitenta por oitenta né? oitenta de frente oitenta de altura e oitenta de fundo né? então assim aqui né? num espaço aqui caberia é se a gente considerar que você vai fazer de madeira né? ou mesmo de alvenaria essas gaiolas é caberia aqui em quatro metros aqui caberia dez gaiolas aqui né? porque são duas né? até aconselho é outra coisa que eu aconselho a vocês né? a hora de fazer gaiola esqueça de fazer três uma em cima da outra isso é uma vantagem em termos de diminuição do espaço é uma vantagem né? mas tem um problema isso tá? é que o galo de baixo ele fica sempre mal acomodado né? fica muito baixo muito no chão então eu no ideal da estrutura eu acho que tem que ser duas gaiolas sendo a primeira assim sessenta centímetros do chão você faz a primeira gaiola né? com 80 um metro e quarenta e cinco pra cima você faz a outra gaiola né? então você fica com duas gaiolas só né? cada uma vai te comer noventa centímetros né? cada duas vai te consumir noventa centímetros se você vai fazer sete né? é pra ter você vai fazer dez gaiolas né? você vai precisar de nove metros né? então você tem aqui ó quatro metros aqui com quatro metros sessenta com quatro metros no momento dá pra você fazer as vinte gaiolas aqui tranquilinho sem problema tá? dá pra fazer as vinte só duas se você colocar três aí você passa pra trinta né? aí já começa o grau de investimento maior tem que ter mais gente pra te ajudar trinta galos não é fácil cuidar pra cuidar bem uma pessoa só vinte já tá até no limite né? vinte já tá até no limite mas você pode ter vinte galos aqui bem acomodados né? bem acomodados em gaiolas bem feitas essas gaiolas podem ser feitas de madeira podem ser feitas de alvenaria né? tem várias pode ser feita de ploco de placas de muro né? tem gente que faz uma porção de maneira tá? pode ser feita de várias maneiras eu só aconselho o seguinte quanto menos madeira melhor tá? quanto menos madeira melhor porque a madeira é difícil de você manter ela sem ter exoparasitas principalmente piolho né? piolho pulga carrapato esses bichinhos adoram madeira cupim né? então assim mas nada impede desde que você tenha o cuidado né? a constância de tá verificando se não tá tendo né? piolho não tá tendo nada na sua criação você pode fazer de madeira não tem problema nenhum né? pode fazer de madeira o importante é a medida né? que deve ser 80 de frente 80 de altura e 80 de fundura 80 por 80 por 80 que é uma medida padrão né? essa esse é o ideal né? e o cuidado pra que se for feita de madeira não haja fresta através do qual os galos possam se machucar né? e galo de briga é um problema pra isso quem cria sabe disso basta uma fresta que começa a enfiar o bico ali e o outro enfia de cá e vão se machucando tá? então eles são muito agressivos então eles eles se machucam né? então tem que ter um negócio bem fechadinho nenhum buraquinho outra coisa que eu aconselho vocês que muita gente faz o seguinte faz de madeira mas faz de uma maneira que o galo fica lá dentro todo fechado e até um ambiente até escuro né? isso não é bom então assim obviamente que entre um 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 lado da gaiola e o outro lado da gaiola tem que ter alguma coisa que separe evitando que o galo enfie a cabeça de cá e o outro de lá e fiquem se beliscando né? mas fora isso você deve deixar pelo menos uns 12 centímetros entre as madeiras né? se você for fazer ou se você não for fazer de madeira e for fazer de ferro de ferro apenas de 10 a 12 centímetros pra ficar bem claro lá dentro pro galo poder pôr a cara pra fora né? desde que ele não belisse com o vizinho que ele possa pôr a cara pra fora que ele possa né? e não aquele troço tudo fechado como a gente vê muitas vezes sem nenhuma razão de ser né? nenhuma razão de ser pra que fazer um troço tudo fechado né? o galo nem tem como né? pôr a cara pra fora nem tem como a cara pra fora o galo não tem e aqui do lado aqui do lado de fora eu acho que você deveria ter um passeador pra cada galo mas se não for possível né? pelo menos um pra cada dois então você teria que ter aqui se você vai ter 20 galos você teria que ter 10 passeadores aqui um dia vai um outro dia vai outro de manhã vai uma turma de tarde vai a outra né? esses passeadores todo mundo já ouviu falar passeador é uma coisa que todo mundo conhece eles podem estar próximos um ao outro desde que não haja forma do galo se beliscar e não fique galo e galinha rodando aqui no meio tem gente que não faz essa proteção aqui né? e nem essa e o galo e a galinha fica aqui rodando né? pra provocar problema né? então não deve isso aí só assim né? só desse jeito aí então vocês estão vendo que numa área numa área né? de 12 por 4 né? que é 40 quase 50 metros quadrados que na verdade seria né? menos de um terço do teu terreno você já faz duas boas estruturas né? que é o cruzador e aqui o lugar onde os galos vão ficar bom vocês vejam vocês vejam que é eu tô falando o tempo todo em fazer uma criação pequena né? o objetivo de fazer essa criação pequena é justamente um pequeno investimento mas uma coisa né? uma relação entre custo benefício boa né? você ter uma criação pequena mas bem cuidada né? bem cuidada então esse é um modelo legal pra vocês terem uma ideia né? há 30 30 não 40 anos atrás quando eu fiz o minha primeira cocheira tá fazendo hoje esse ano tá fazendo 42 anos atrás né? é em que eu tinha um terreno e resolvi fazer a primeira cocheira minha é ela foi feita mais ou menos dessa forma né? bem simplória o que que eu gastei né? eu gastei esses dois pedaços de tela aqui né? 12 metros aqui eu gastei menos de 20 metros de tela né? pra fazer essa divisão aqui tá? depois eu gastei a tela pra fazer esses esses essa divisão do cruzador aqui comprei né? 2 metros você compra aquela telha mesmo ela tem 2,40 que é tão bom que fica uma beiradinha aqui né? ou 2,15 né? você faz comprei as telhas lá não é? pra você cobrir aqui 4 metros você vai precisar de 8 telhas né? então você vai comprar 8 telhas aquelas que são telhas baratinhas né? são telhas baratinhas é é e talvez o maior custo seja fazer as gaiolas aí vem uma coisa você tá começando agora o que que você precisa primeiro? o seu cruzador né? e ao longo do tempo quando é que você vai ter um galo né? que você cria ele vai chegar a necessidade de ser preso daqui 10 meses então você fez o cruzador aqui primeiro né? e você tem 10 meses pra fazer essa parte de cá então aí o custo pode ser diluído no tempo né? só que tem gente que não dá pra fazer isso que o cara é ele não é só o criador ele quer já ter galo então aí compra galos adultos também aí ele vai ter que investir de carro né? mas se você quer fazer uma criação tirar os seus galos né? você vai precisar inicialmente né? de um galo duas galinhas vamos dizer um dia o galo tá de cá outro dia o galo tá de lá você vai tirar ele uma galinha em cada lado né? e você vai começar a criar não se espante não porque uma galinha né? ali outro galo lá você vai criar aí em média né? é uns 30 né? uns 15 que seja frangos por ano né? quer dizer vai tirar uns 30 filhos né? mas metade é fêmea então você vai tirar uns 30 uns 30 frangos por ano né? uns 15 frangos se não houver nenhum acidente né? não morrer nenhum não adoecer nenhum você vai criar aí uns vamos dizer assim você vai tirar uns 10 12 galos por ano né? então você precisa fazer 10 10 gaiolinhas aqui só pra sua criação ah mas eu vou comprar galo aí tudo bem aí você vai ter que já planejar de fazer o restante pra você colocar os outros galos mas olha bem se você tá fazendo uma cocheira pequena isso significa que a sua capacidade de investimento não é tão grande e a pessoa não deve entusiasmar de sair comprando tudo porque eu sei como é isso o cara sai comprando tudo quanto é galo né? o vizinho tá vendendo um galo por 50 vai lá compra barato e vai juntando na verdade porcaria por quê? porque dificilmente um galo bom vai ser vendido a um preço desse né? então assim eu tô dizendo pra você assim um frango um frango de uma linhagem boa vai lhe custar pelo menos mil, mil e quinhentos reais tá? é então você não vai conseguir comprar fácil então você vai comprar refugio né? então não compre não compre refugio tenha paciência compre um galo bom uma galinha boa e começa a sua criação do pequeno como o pequeno mesmo né? dá muito mais prazer fazer isso mas vocês lembram que uma das coisas que eu disse aqui é que vocês podem ter vários objetivos tem gente que não quer criar então se não quer criar só quer comprar adquirir você pode usar esse espaço todo pra fazer só né? gaiola com centro aqui usando pra colocar os passeadores então né? aí em vez de você fazer 20 você pode fazer até 40 aqui tranquilo pode até fazer mais você pode fazer aqui no meio também pode fazer até 60 gaiolas aí uma boa né? mas sempre atento gente o que eu falo sempre não adianta quantidade se você não tem qualidade não adianta quantidade se você não tem condição de se tratar bem né? não adianta quantidade se você não tem condição inclusive de preparar esses galos pra combate né? ah mas eu não gosto de combater eu quero exposição pior ainda pior ainda a estrutura pra galo de exposição as que eu vi até hoje né? eu não vi aqui no Brasil aqui no Brasil eu não conheço ninguém que faça exposição de galo eu já falei isso pra vocês mas eu já vi tanto na Europa como nos Estados Unidos estruturas para criação de galo de exposição aí a coisa é muito mais complicada né? as gaiolas elas são quase do tamanho de um passeador elas tem um metro e vinte por oitenta por oitenta porque a ave pra exposição ela tem que ter mais espaço né? tem que ter espaço né? é alguns expositores de galos banquiva por exemplo nem usam gaiola usam verdadeiros né? galinheiros imensos onde fica o frango ali sozinho né? pra frango e a galinha a franga se for o caso não deixam juntos tá? deixa o frango e a galinha que vão pra exposição em locais maiores ainda né? onde eles tem vários cuidados com a pena né? com peso com limpeza limpeza da ave mesmo né? aquilo de lavar todos os dias o pé da ave eu já vi isso né? eu já vi isso em criatórios em que se fazia exposição de galo banquiva em que o galo banquiva praticamente era manuseado todos os dias lavava-se o pé da ave fazia até a unha do galo né? acertava a unha do galo a exposição é uma dedicação muito mais mais difícil né? porque tudo conta tudo conta um defeitinho numa pena um defeito na unha né? um defeito no bico né? um defeitinho na canela uma canela suja então é um trabalho do capeta né? mas tem gente que se dedica a isso tá? tudo bem então aqui gente a primeira parte do nosso criatório fica aí eu já fiz eu já fiz né? uma ideia de quanto você ia gastar pra fazer isso aqui né? eu acredito que se você tiver uma cabecinha boa com 350 400 reais você faz isso aqui tá? desde que você faça né? com materiais reaproveitáveis né? por exemplo telha né? quantas vezes você vai em ferro velho tem telha lá telha é telha se tá no ferro velho ou se você vai comprar nova tanto faz né? então quando eu fiz agora né? o primeiro lugar onde eu pus os galos que eu ganhei né? dessa vez quando eu resolvi reiniciar né? o que que eu fiz? eu fui num ferro velho eu já sabia que não ia ser definitivo fui num ferro velho aqui comprei eu acho que 25 telhas né? 25 telhas paguei se não me engano 3 reais em cada uma 3 e 20 em cada uma foi um negócio assim né? claro que tinha pequenos buraquinhos porque essas telhas já tinham sido usadas mas isso atrapalhou nada porque quem fez os buracos fez em si na parte ondulada porque é justamente pra pregar a telha então isso não atrapalha em nada como era transitório né? quer dizer telha você compra barato né? tela essa tela você pode ver aquela tela mesmo de galinheiro mais fina né? também não é cara essas portas você pode fazer de madeira né? madeira você tem uma ideia? madeira olha eu tenho um amigo que fez uma cocheira muito boa pegando restos de madeira tá? restos de madeira ou numa madeireira né? comprava né? pedaços de madeira que não iam ter uma utilidade ou em pessoas que mexem com taipá né? que tem pedaço de madeira que não tá usando mais que eles tiveram que serrar madeira pra fazer taipá compra esse pedaço de madeira né? e vai fazendo né? e vai fazendo compra uma ou outra madeira pra fazer né? a estrutura de fora e vai fazendo então assim não tem tanto custo né? portões também podem ser feitos com madeira com tela pregada no portão né? então assim é talvez o maior trabalho seja em fazer as gaiolas aqui né? os passeadores passeador realmente é um preço um pouco mais alto né? por quê? porque o ideal você comprar o passeador pronto né? e um passeador pronto tá aí né? é um preço um pouco mais amargo mas você pode ir comprando um ou outro né? vai comprando devagar tá? não precisa eu já vi passeador sendo vendido a 100 120 180 aí se você vai comprar 20 aí vem que é o custo né? se você vai comprar 20 né? a 150 a 20 seria 3 mil reais né? mas você primeiro você não precisa comprar todos né? você pode fazer seu passeador ali eu já vi gente fazer passeador com tela né? põe estica a tela e vai fazendo as divisões no chão com madeira mesmo e fica bem feitinho tá? não fica uma coisa bacalhada não tá? pois é e aí quer dizer aí vale a pena vale entrar no campo aí é a criatividade né? é a criatividade obviamente né? como eu comecei a mostrar alguns alguns cruzadores que eu fiz né? que já estavam prontos ainda tá né? fazendo até hoje mas como eu mostrei os primeiros seis por exemplo e nem estavam terminados ainda porque ainda tô aguardando chegar os portões etc foi feito um portão improvisado com madeira né? mas esses passeadores realmente esses cruzadores realmente ficaram relativamente caros porque foram feitos todos de alvenaria não foi usado telha né? telha foi só galvanizada não tem madeira é tudo ferragem né? então foi usado aqueles aqueles coisas inteiras né? reforçado pra fazer o lugar de apoio das telhas foi tudo com coluna de alvenaria então realmente ficou mais caro bem mais caro né? é mas não há necessidade disso né? não há necessidade se a povo faz uma criação aqui tranquilinha né? com um espaço ser relativamente pequeno né? as outras estruturas nós vamos falar aqui agora num próximo vídeo o que é que nós vamos fazer com o restante do terreno né? que vão ter aqui ó se era né? 12 12 metros ó 360 metros quadrados nós estamos usando aqui ó 4 por 12 então nós estamos 50 metros sobrou aqui 300 metros no mínimo né? e nesses 300 metros nós vamos fazer as outras estruturas e eu vou falar pra vocês qual que seria o ideal a gente fazer tá bom? então aqui fica a primeira parte né? da divisão aqui espacial e do que você deve fazer né? e nós vamos em seguida né? fazer o vídeo do restante aqui do criatório e eu vou tentar né? ficar dentro daquele parâmetro que um que um dos dos né? o Mateus estipulou que ele teria 1.500 reais pra fazer esse criatório você vê que até agora né? nós gastamos na faixa de 300 a 400 a 500 reais depende do que o cara quer investir aqui né? então assim depende da criatividade né? você tem alguns lugares que você compra tela até muito barata você vai nessas lojas de compra às vezes o cara vendeu tela sobrou lá 2 metros dificilmente vai vender 2 metros de tela você chega lá negocia pega um preço mais barato né? tem gente que desmancha galinheiro desmancha a área cercada você vai em ferro velho você encontra lá 50 metros de tela né? geralmente não tá linda bonita igual a tela nova mas é tela aí e você compra num preço assim 10 vezes mais barato que você vai comprar numa loja né? então tá bom gente então vamos terminar aqui né? logo em seguida eu vou fazer a outra parte falando do restante né? do criatório aqui o que seria interessante fazer eu vou fazer eu vou fazer